Esse vídeo é um guia completo dos épicos no MySingMonsters, tudo que você precisa saber sobre eles vai estar aqui, tantas combinações e informações adicionais, então vamos nessa. Os épicos são as formas definitivas dos monstros, eles são mais raros que os raros e tem combinações de reprodução únicas por ilha, você só vai conseguir eles tendo a combinação certa pra cada ilha, porque a combinação deles, mano, não é tipo mamutinho e dedo enroscado ali, não, em todas as ilhas, não, é diferente em cada ilha, eles fazem muito mais moeda que os raros e os normais e não podem se reproduzir na estação de criação. Antes de você começar a criar o seu monstro épico, tenha em mente que você acendeu as suas tochas para aumentar as suas shorts, ok? Então vamos lá. Do lado esquerdo irá aparecer o monstro épico que eu estou falando e do lado direito a ilha e as combinações, então presta atenção aí pra não perder. Cabeça dura épico, tempo, uma hora, melhorado, 45 minutos. Ilha de planta, a combinação é molequente e dom sapo. Na ilha de ar a combinação é rife e vaquetador. Na ilha de água, a combinação é bate-carapaça e arbusto. Na ilha de terra, a combinação é banda de rocha e sibop. No oásis de fogo, a combinação é triângue e dandidão. Na ilha das fadas, a combinação é tartapaz e bicanco. E na ilha dos ossos, a combinação é juparrilhão e peixanzol. Mamutinho épico, tempo, 5 horas. Melhorado, 3 horas e 45 minutos. Na ilha de planta, a combinação é molequente e sabogo peludo. Na ilha de frio, a combinação é DJ e bocarra. Na ilha de ar, a combinação é riff e panguim. Na ilha de terra, a combinação é banda de rocha e vaquetador. No oásis de fogo, a combinação é espirrador e picuinha. Na ilha de luz, a combinação é inchador e flor espinha. Na ilha das fadas, é tartapaz e estegum. E na ilha de sugarbush, a combinação é açúcarbush e carvalho polvo. Dedo enroscado épico, tempo, 3 horas. Melhorado, 2 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, a combinação é molequente e carvalho polvo. Na ilha de frio, a combinação é DJ e picuinha. Na ilha de ar, a combinação é riff e bocarra. Na ilha de água, a combinação é bate-carapaça e dom sapo. No asas de fogo, a combinação é espirrador e panguim. Na ilha psíquica, a combinação é viscolho e flor espinha. E na ilha de ossos, a combinação é juparrilhão e estegão. Planta pança épica. 9 horas é o tempo normal e 6 horas e 45 minutos é o melhorado. Na ilha de planta, a combinação é molequente e arbusto. Na ilha de frio, a combinação é DJ e carvalho polvo. Na ilha de água, a combinação é bate-carapaça e danidão. Na ilha de terra, a combinação é banda de rocha e sabugo peludo. No refúgio de fogo, a combinação é triângue e sibop. Na ilha de luz, a combinação é bicanco e inchador. Na ilha de psíquica, a combinação é viscolho e peixãozol. Na ilha de açúcar bussh, a combinação é açúcar bussh e sabugo. Pintinho, pio, épica. 11 horas é o tempo normal e 8 horas e 15 minutos é o tempo melhorado. Na ilha de frio, a combinação é DJ e danidão. Na ilha de ar, riff e sibop. Na ilha de água, bate-carapaça e picuinha. Na ilha de terra, a combinação é bandas de rocha e panguim. No refúgio de fogo, é triângue e arbusto. E no oásis de fogo, é espirrador e bocarra. Dom sapo épico, 7 horas. Melhorado, 5 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, é maraca e sabugo. Na ilha de ar, é pata-peixe e panguim. Na ilha de água, é piuflau e carvalho-polvo. E na ilha de ossos, é cantarolador e gemolares. Bocarra épico, 13 horas. 9 horas e 45 minutos é o melhorado. Na ilha de planta, é cornucelo e baquetador. Na ilha de frio, é esponjo e sabugo. Na ilha de ar, é terrox e picuinha. E no oásis de fogo, é palmi-pato e panguim. Arbusto épico, 19 horas. Melhorado, 14 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, a combinação é terrox e carvalho-polvo. Na ilha de água, é piuflau e picuinha. Na ilha de terra, pom-pom e dandidão. E no refúgio de fogo, é pica-respim e sibop. Sabugo, peludo, épico. 17 horas. Melhorado, 12 horas e 45 minutos. Na ilha de planta, a combinação é rei do vinhedo e dom sapo. Na ilha de frio, é esponjo e bocarra. Na ilha de terra, é tampes e baquetador. Na ilha de luz, é suza e arranca-rinco. E na ilha de açúcarbush é açúcarbush e DJ. Carvalho-polvo épico, 1 dia e 7 horas. Melhorado, 23 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, cornocelo e arbusto. Na ilha de frio, esponja e panguim. Na ilha de água, piuflau e dom sapo. Na ilha psíquica, ruchitu e pancadores. E na ilha de açúcarbush, açúcarbush e picuinha. Panguim épico, 1 dia e 3 horas. Melhorado, 20 horas e 15 minutos. Na ilha de frio, é tampes e carvalho-polvo. Na ilha de ar, é tambor-tronco e sibop. Na ilha de terra, é piuflau e sabugo-peludo. E no oásis de fogo, é palme-pato e bocarra. Picuinha épica, 21 horas. Melhorado, 15 horas e 45 minutos. Na ilha de frio, é tambor-tronco e dandidão. Na ilha de ar, é pata-peixe e bocarra. Na ilha de água, é esponjo e arbusto. No oásis de fogo, é piscadela e panguim. E na ilha de açúcarbush, açúcarbush e pom-pom. Sibop épico, 23 horas. Melhorado, 17 horas e 15 minutos. Na ilha de ar, é tambor-tronco e baquetador. Na ilha de água, é pata-peixe e dandidão. Na ilha de terra, é pom-pom e arbusto. E no refúgio de fogo, é piuflau e estegão. Dandidão épica, 1 dia e 5 horas. Melhorado, 21 horas e 45 minutos. Na ilha de frio, é cornucelo e picuinha. Na ilha de água, é maraca e sibop. Na ilha de terra, é rei do vinhedo e panguim. E no refúgio de fogo, é piuflau e florespinha. Baquetador épico, 15 horas. Melhorado, 11 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, é rei do vinhedo e bocarra. Na ilha de ar, é pom-pom e tão sapo. Na ilha de terra, é tampis e sibop. E na ilha das fadas, é zigurab e hip-roupador. Terrox épico, 19 horas. Melhorado, 14 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, é maraca e baquetador. E na ilha de ar, é tambor-tronco e dom-sapo. Maraca épico, 1 dia e 7 horas. Melhorado, 23 horas e 15 minutos. Na ilha de planta, é cornucelo e dom-sapo. Na ilha de água, é pata-peixe e arbusto. Rei do vinhedo épico, 21 horas. Melhorado, 15 horas e 45 minutos. Na ilha de planta, é maraca e bocarra. E na ilha de terra, é pom-pom e sabugo peludo. Cornocelo épico, 1 dia e 5 horas. Melhorado, 21 horas e 45 minutos. Na ilha de planta, é rei do vinhedo e carvalho-polvo. E na ilha de frio, é tambor-tronco e sabugo peludo. Esponjo épico, 1 dia e 1 hora. 18 horas e 45 minutos. O melhorado. Na ilha de frio, é tampis e picuinha. E na ilha de água, é pata-peixe e carvalho-polvo. Tampis épicos, 1 dia e 9 horas. Melhorado, 1 dia e 45 minutos. Na ilha de frio, é tambor-tronco e carvalho-polvo. E na ilha de terra, é piuflau e panguim. Tambor-tronco épico, 23 horas e 17 e 15 minutos. É o melhorado. Na ilha de frio, a combinação é tampis e bocarra. Na ilha de ar, é pata-peixe e baquetador. E no ases de fogo, é lão-velha e picuinha. Pompom épica, 1 dia e 3 horas. Melhorado, 20 horas e 15 minutos. Na ilha de ar, a combinação é terrox e cibop. Na ilha de terra, é piuflau e baquetador. E na sugarbush, é açúcarbush e mamutinho. Pata-peixe épico, 1 dia e 13 horas. Melhorado, 1 dia e 3 horas e 45 minutos. Na ilha de ar, a combinação é pompom e bocarra. E na ilha de água, é maraca e dandidão. E o flau épico, 17 horas. Melhorado, 12 horas e 45 minutos. Na ilha de água, é esponjo e donsapo. Na ilha de terra, é tampis e arbusto. E no refúgio de fogo, é repitato e cibop. Molequente épico, 1 dia e 21 horas. Melhorado, 1 dia e 9 horas e 45 minutos. Na ilha de planta, a combinação é terrox e arbusto. DJ épico, 1 dia e 17 horas. Melhorado, 1 dia e 6 horas e 45 minutos. Na ilha de frio, a combinação é panguim e cornucelo. E na ilha de açúcarbush, é açúcarbush e planta pança. Riff épico, 1 dia e 15 horas. Melhorado, 1 dia e 5 horas e 15 minutos. Na ilha de ar, a combinação é pompom e picuinha. Bate-carapaça épico, 1 dia e 19 horas. Melhorado, 1 dia e 8 horas e 15 minutos. Na ilha de água, a combinação é esponja e cibop. Banda de rocha épico, 1 dia e 11 horas. Melhorado, 1 dia e 2 horas e 15 minutos. Na ilha de terra, a combinação é rei do vinhedo e dandidão. Esses foram todos os épicos naturais. Gente, socorro, hein? Já estou a mais de uma hora só para gravar o áudio, tá? Imagina a edição, então. Que, nossa, vai ser demorado. Então eu peço o seu like aí, tá? Eu peço o seu like. Peço a sua inscrição também, se você é novo. Se você está começando o jogo, se inscreve aí no meu canal. Vai ter vários vídeos assim para iniciantes. E também, se você já caiu de paraquedas aqui, né? Não é iniciante. Mesmo assim, mano, se inscreve aí que eu faço vídeos da hora demais com vocês. Você vai gostar demais, tá? Então deixa o likezinho, comenta. Ah, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Muito obrigadão a todo mundo. Fiquem bem e tchau.